Oi pessoal! Olá! Hoje eu tô aqui com o Dr. Rodrigo Silveira, psiquiatra, especialista em infância e eu quero saber dessa história de estresse tóxico na infância. O que é isso que pode ser tão prejudicial, que pode detonar o cérebro dos pequenos? Por favor, me explica, explica pra galera do meu canal, porque a gente precisa muito saber sobre isso. Então, o estresse tóxico é aquele estresse que em vez de nos fortalecer, nos destrói, nos corrói. E o estresse tóxico da primeira infância é super importante, como eu sei que tu fala bastante no teu canal, porque é esse momento onde a gente tá construindo as estruturas básicas do cérebro. Então, se a gente tem muita sobrecarga, se a gente tem um ambiente social complicado, se existe violência doméstica, a gente faz com que esse cérebro também seja um pouco corroído. E isso tá associado com muita doença mental no futuro, mas também doenças cardiovasculares, aumenta muito o sofrimento durante toda a vida e as pessoas acabam morrendo, inclusive, mais cedo por ter passado por estresse tóxico no início da vida. Lógico que o que marca muito são eventos muito violentos, como, infelizmente, a gente sabe que existe questão de abuso, de negligência. Então, isso está associado com uma desconstrução do cérebro, e que vai causar transtorno mental e vai causar também vários tipos de adoecimento. O que é o interessante disso? Antigamente, a gente dividia muito entre as questões biológicas e as questões sociais como questões completamente diferentes. A gente sabe hoje, com clareza, que as questões sociais influenciam as questões biológicas. Por mecanismos epigenéticos, então, a gente vai ligar ou desligar genes relacionados ao adoecimento. E o estresse, principalmente no início da vida, acaba ligando genes que vão favorecer o adoecimento. Então, quer dizer que as desorganizações que as crianças apresentam, igual no livro SOS Autismo, eu falo da zona de conforto, zona de estimulação, que é diferente da zona de desorganização, das crianças muito estressadas, muito desorganizadas, com sofrimento, porque depende de cada organismo. A gente fica pensando, ah, meu filho não sofre muito, porque ele nunca passou por um abuso, ele nunca passou por uma violência grave doméstica, mas depende. Tem organismos que interpretam coisas mais leves como estressantes, como prejudiciais para esse organismo, né? Sim. E os efeitos, pelo que você me diz, e pelo que as pesquisas mostram, é o extremo oposto do que a gente quer fazer. Porque o que a gente quer? É construir redes neuronais favoráveis, que deem benefícios, que ampliem repertórios úteis e funcionais para a criança. Que sejam redes que baseiem comportamentos benéficos para esse organismo, né? E o estresse faz exatamente o oposto. Então, exatamente como tem no gráfico lá do SOS Autismo, tem um nível que o estresse é bom. E a partir de um certo nível ele começa a ser tóxico, começa a ser, então, destrutivo para o cérebro. Importante entender que o autismo não está, uma criança não se transforma autista por nenhum estresse, por nada que tenha passado na vida. Isso é importante a gente deixar claro, que o autismo são questões biológicas, genéticas, que já nascem com a criança, certo? Isso é muito importante ficar claro. Agora, também a gente precisa entender que as crianças que estão dentro do espectro, elas não estão protegidas do estresse. Até, eventualmente, elas são mais vulneráveis. E que a gente oferecer um ambiente de paz, de tranquilidade, a gente oferecer, por exemplo, essa questão de um planejamento visual para a criança não se desregular, a gente vai manter os níveis de estresse mais regulados e vai ajudar com que essa criança se desenvolva melhor. Por isso que é tão importante ter uma intervenção bem cuidada, para que a gente possa gerar esse estresse importante para se desenvolver, mas não sobrecarregar esse cérebro, certo? É isso aí. Se fosse usar o termo técnico, é eu estresse ou estresse bom, que é num nível que nos fortalece, e o estresse tóxico ou o estresse que a gente fala sempre, que é o estresse destrutivo. Então, vamos todo mundo lutar aí para a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada e mais tranquila. Isso aí. Então, compartilha esse vídeo para que outras pessoas saibam disso e dê os joinhas se você gostou. Um beijo, pessoal. Muito obrigada, Rodrigo. Um beijo. Tchau, tchau.